Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Manos, é o seguinte, hoje estamos aí, finalmente né, finalmente pra jogar Rainbow Six novamente É, enfim, eu sei que vocês gostam muito de Rainbow Six, então pra provar que vocês gostam mesmo Deixa seu like aí, se inscreve no canal se você for novo, estamos quase batendo 100 mil inscritos, estamos quase lá hein Será que a gente consegue chegar até o fim do ano? Talvez sim, hein, se vocês compartilhar com seus amiguinhos a gente consegue Vamos lá, estamos aqui no menu, já vou puxar aqui uma partida rápida, não é mesmo? Só Deus mesmo pra saber o que vai acontecendo nessa partida aqui, tem um tempo eu não joguei, eu joguei ontem live Até que eu joguei bem mais ou menos E aqui a valcosa, ó, sem jogar, ainda sem se estreifar Ó, vai tirando, vai tirando Vou botar umas câmeras aleatórias aqui né, umas câmeras que só eu sem jogar, ó Ninguém vai ver essa câmera aqui Tem um banco aqui em cima, vai, vem, safado Nossa, pneu, pneu que sai, mas matei ele O cara é brabo, hein, mano, eu escutei um cara quebrando aqui em algum lugar, véi Caraca, eu matei bem demais, véi Só que era pra ter matado a minha C4, véi, o cara correu Toma, bocão Caraca, mano, furei a boca do maluco, véi Caraca, mandou bem demais, mano Bora lá, mano, vou mostrar pra vocês como é que se manda o rush da marreta Isso é, nesse der certo Vai dar merda, vai dar muita merda Mano, tem um fusca em cima comigo, véi Caraca, eu não vi ela em cima de você, mano, que sorte Meu Deus, dava pra comer lá na marreta Ai, meu Deus, que susto, cara Aquilo aí vai na granadinha Morreu, 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 morreu Não, morreu não, véi Um agente aliado restante Direito, direito Tá defusando Ah, mano Ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Quebra aqui, ó Aí a gente faz rapaz invertido aqui Porque se o cara rushar, mano, tu tem visão, tá ligado Você não fica naquele desespero de Meu Deus, vou jogar um drone aqui, mano A Frost aqui é minha A Frost aqui é minha A Frost aqui é minha Ah, moleque Falei que eu ia matar a Frost? Matei a Frost, mano Isso aqui são vantagens de dronar, mano Vou pular aqui, ó Não tem Frost aqui, ó Vou pular aqui, vou pegar um Echo O Echo deve estar por aqui dronando, aquele safado Olha ele aqui, ó Derrubei Falta uma coisa, falta uma coisa Falta uma coisa De caso eu tô defuso aqui, velho Vou ter que vir pegar aqui, ó Vem Aí é triste Meu Deus! Ó, deixa o like, tá? Deixa o like Ó, mano, deixa o like Eu vou puxar mais uma partida, hein E, mano, é o seguinte Vou deixar o Discord na descrição, tá bom? Cola lá É por lá que eu chamo Pra gravar, tá bom? Olha, Favelinha Partida rolando É nóis, Observe Você é uma maravilha Bora lá, moleque Defender, hein Defender, hein O que foi, mano? Quer matar do coração? Coisa feia Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para a ação hostil E aí, tio? Tá vindo o que de boa, hein? Putz, mano Por que você fez isso, cara? Valeu Eu tô na granada, hein Agora Tem mais um que vai reviver Aham Valeu, vem Valeu Não vai me dar até cá, não, né? Vou não, vou não Só tô querendo uma risca Não, não Porque no último vídeo Você só vai curtir Vai Vai lá Ah, mano É dançada, mano Na direita Na direita, bem na direita Bem na direita Tá dentro Tá dentro Atrás do escudo Ah, não Saiu Saiu Ai, que sa... Ai, ela ali No buraquinho Ah, foi no buraquinho No buraquinho que tu fez, mano Caraca, velho Tá aqui Tá aqui Taca C4 Taca C4 Você pega Ah, C4 Dou um bocão Tem mais alguém? Vai pela janela Você pega um Tem um aqui no corredor Um no corredor A Kali tá atirando aqui Essa doida Peguei Peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um Ele quebrou a C4 Ele quebrou a C4 no ar Você viu, mano? O cara é bom, velho Olha esse lezão Olha esse lezão, cara Errou! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tô muito confuso Eu não sei jogar esse negócio mais não, velho Que? Ah, eu tirei no boneco Ah, não Por aqui, atrás Atrás, atrás Toma Snipada Ok, ok, ok Ninguém tá vendo ainda Calma aí Ah, o defesa tá comigo Tá contigo? Tá comigo Eu tô dentro Eu tô plantando já Inclusive Aí, viu? Agora segura Ah, eu tô aqui já, fi Entrar vai tomar uma só Na real Vou ter que fechar Abrir assim, ó Ah, não Lindo Não Ah, não era pra ter botão da cara, não Olha isso, mano Que ousado Tem que pegar o defesa Caralho O cara matou o Will Vai, fi Melhor Sniper EBR, fi O que que foi isso que aconteceu? Pega o Taco ali, ó Calombrado Ah, não, mano Parou no bagulho Tem inimigo eliminado Mano, mas o que que aconteceu, véi? Tomei? Quebriu um quebra no espeto Não quer nem saber Tô plantando, vai Inimigo no chão Inimigo no chão Inimigo no chão Toma Truco Ó o Plut Ó o Plut Uhu Ah, moleque Joga demais Caraca, 5k, mano Cara Eu viste bem como se eu não fosse fazer mais nada Ele deu a sua tomateira Que? Pera aí Odeitei cair em alguém, caí O que aconteceu? Não Ai, eu vou morrer Ai Odeitei cair no, no, no Meu Deus Odeitei cair em quem tá lá no fundo Odeitei cair em alguém no fundo, véi O cara tava de novo, né? É, ele vai pra ali, né? É, ele vai pra ali, né? Queeee É, mentira, mentira Chupa! Bora que ainda há esperança, guys Que isso aí, pegou de caveira ali Pela perninha atravessada no concreto O cara foi muito passando Ali, ó Cê vara aí, Gordo Do lado, tá ligado? Aí, ó, tira aí Tira aí, que metralhadora Ei, é, assistência Nossa, cara Perdemos, perdemos, perdemos Noooossa Perdemos Quase Quase Quase, mano, não é isso? Caramba, pô, muito pouco, velho Não, pra mim cês ganharam É isso aí Eu acredito em... Ah, a gente ganhou, pô